Eu não tô suja. Meu braço te quebrou. Meu braço te quebrou. Eu posso passar no braço? Não! Eu vou passar no braço? Não! Eu vou começar a gravar. 3, 2, 1. Oi gente! Oi gente! Pensa quanto é pouco. Tá saindo logo. Pera aí. Oi gente! Vamos lá pessoas da terra. 1, 2, 3, go. Oi gente! A gente tá aqui hoje pra fazer uma receita de brigadeiros de ouro. Brigadeiro de chocolate de chocolate. Brigadeiro de chocolate. Chocolate preto. Cheio de bandeira. Enfim. E a gente vai precisar de... Olha o biscoito. Uma tesoura. Uma colher. De preferência de pau que fica melhor. Madeira, gente. Madeira. O óreo. Pode ser negra. Uma manteiga. E um leite condensado. E é claro, uma panela. Comecei, Catarina. Vamos começar. Abre a panela. 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 A panela. É só cuidado com a mão. Crianças, por favor. Peçam ajuda aos pais. Alguém que é responsável em casa. E tem algum juiz. Não façam isso sozinhas. Não façam isso sozinhas. Então, você falou. Essa quantidade de manteiga. Abre a panela. Agora, temos que ligar o fogo. Para isso, chama os seus pais. Eu não sei que esse fogo não liguei. Chama os seus pais. E mexe sem parar. E mexe sem parar. Enquanto tá ali no forno. Pre... Corta. Enquanto tá ali preparando a brincadeira no forno. Você vai... Despedaçar o Oreo. Machucar o Oreo. Com algum objeto que você tenha em casa. Por favor, peça. Não. Só que a gente o asco. Enquanto o brigadeiro tá ficando pronto ali no forno. Você vai amassando o Oreo. Pra deixar em pedacinhos. E aí depois... Bota lá. Não tem problema ficar meio queimado com esses pedaços. Porque eu vou mostrar que o Oreo fica tudo acostumado. Fim uma panela rápida. Rápida. Quando você vê que tá descalando o fundo da panela assim. Aí já tá pronto. Aí você desliga o forno. Aí com o forno desligado. Você pega o Oreo. Cadê o Oreo? Cadê o Oreo? Cadê o Oreo? O Oreo? Pode, pode, pode. 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 Mas você não é o técnico. Meu coração, velho. Hum, gostoso. Tá bom. Mas tá boa coisa, velho. Café, mas tá gostoso. Já. Peraí, peraí. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E esse brigadeiro de Oreo. É maravilhoso. Pode não ser o brigadeiro mais bonito, mas é o mais gostoso. É isso. Ficou horrível. Ficou horrível. Ficou horrível. Ficou horrível. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ficou horrível. Ficou horrível. Ficou horrível. Eu não sei se fico muito bom, viu? Porque todo mundo comeu. É isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, ou não, dá um like aí embaixo e se inscreve no canal. E não esquece de comentar e dar sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada. Tchau. O que é isso?